É isso mesmo, saiu o trailer do novo FIFA, que não tem o nome mais de FIFA, agora nós temos o nome de EAFC. Agora parando pra pensar né, que futuro a gente teve do FIFA e do PES? Os dois nomes sucumbiram, nós temos o EAFC agora e temos também o EFootball, que é o nome que a Konami já vinha utilizando há algum tempo. Pois então, saiu o trailer agora do EAFC, a gente vai dar uma olhada aqui pra ver o que tem de novidade. Se vai ter mais participação do futebol feminino, se a gente vai ter modos diferentes desse jogo, se a gente vai ter o modo carreira completamente renovado, modo carreira jogador, se o Ultimate Steam vai mudar alguma coisa. E a gente vai curtir agora esse trailer pra ver também a parte gráfica. Então vamos lá, vamos soltar aqui, talvez eu dê umas pausas e a gente vai comentando um pouquinho sobre o trailer, mas já diz aí nos comentários. O que você achou desse novo EAFC, né, depois de você ver aqui ou se você já viu, pra gente trocar uma ideia e ver se a EA vai levar o jogo pra um outro lugar ou se vai manter e só mudou o nome mesmo, né. Bora lá então. Bom, tá falando aí que inclui algumas coisas do gameplay, itens randômicos, Frostbite, a mesma engine que eles usavam antigamente. Então eu acho que o gráfico vai ser um pouquinho melhor talvez, né. Vamos lá, vamos soltar, temos o Guardiola ali, o Ederson, uns jogadores do City, alguns outros jogadores, um destaque pro Guardiola aí, né, vem a sua Champions League. Futebol feminino parece, que eu ouvi falar por cima, que talvez vai dar pra jogar futebol feminino junto com o masculino, junto com os legends, como vocês estão vendo aí. Tudo no mesmo campo, velho. Uma salada absurda, não sei como que vai ser isso. Enfim, você vai ter um modo desse jeito, né. Aí o David Beckham ali também, pra ter uma ideia. Ali o Vini Jr., provavelmente vai ser um dos destaques também aí. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Bom, Marta, olha aí a Marta, então deve ter alguma coisa ali também da MLS, né, tal. Aí o Vini Jr., aí questão já da gameplay, né, a CGI aí. Aí o homem, este é o homem, Haaland, olha aí pra ver as contratações. Não sabemos se vai ter novidades também maiores, né, no modo carreira jogador, que a gente tá muito empolgado pra saber o que vai ter. Se vai dar pra gastar o salário de uma forma melhor, se vai ter coisas novas, se vai ter cutscenes novas. Mas ali dá pra ver que o Haaland tava encabeçando, tem a Marta atrás, vários e vários jogadores, e parece que todos aí, ó. Como vocês estão vendo, eu vou dar uma pausa aqui pra gente ver. E, inclusive, olha atrás do Haaland ali, ó. Na direita, nós temos ele, o bruxo, o cara no rolê aleatório, como o Legends, a gente também tem o David Beckham. Ou seja, tem muitos jogadores, temos o Zidane, temos o Pelé lá atrás, enfim, tem várias jogadoras ali. O Haaland no centro, né, como um dos, entre aspas, destaques dessa temporada. Aparentemente, parece que vai dar pra jogar com o futebol feminino, masculino, com os Legends, tudo junto. Então vai ser uma junção aí de muitas coisas. As gameplays, eu acho que vão ser soltas aí, conforme o tempo passando. Mas esse é o novo EFC, cara. O FIFA acabou, então, literalmente, né, até 2023. Talvez a FIFA lance, a que tudo indica, parece que a FIFA vai lançar o seu jogo de futebol com o nome FIFA. Só que não é produzido pela EA. E parece que esse futebol tá pra ser lançado aí em janeiro do ano que vem. Teoricamente, estão vindo alguns outros jogos de futebol aí, né. Então eu não sei se vai ser uma disputa da EA com o FIFA, que na verdade era a mesma coisa, né. Assim como também tem a Konami com o e-futebol, cara. E essa imagem é bem bacana e revara bastante coisa. A gente tem um som ali também. Se as faces foram essas, eu acho que tá muito bom, né. O gráfico do FIFA já é um gráfico bem bacana. E, aparentemente, é isso daí, cara. Aí, ó. Welcome to the club. Vamos ver os EAFC. 13 de julho vai ter a gameplay do jogo. Então, no dia 13, a gente vai poder curtir aí a gameplay do novo EFC, que seria o FIFA, né. Mas é o EFC 24, né. Então, daqui a três dias, a gente vai poder curtir o gameplay e ver se esse jogo vai ser realmente promissor assim. Bom, gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do trailer, cara. Olha, eu tô empolgado porque a galera às vezes vem me perguntar. Ah, mas aí, cadê o PES? Cara, vocês têm que pôr na cabeça o seguinte. O PES, ele acabou, cara. Não sei se vocês conseguiram entender que o PES acabou. O último jogo foi lançado. O último jogo com modo offline foi lançado em 2020. Que era um season update. Chamado EFootball 2021. Isso foi lançado em 2020, cara. Nós já estamos chegando a 2024. Então, pelo amor de Deus, né, cara. Vai jogar aquele jogo antigo lá. O jogo tem um bilhão de problemas. Mas tá totalmente ultrapassado, cara. Isso porque os PES estão dando vida ao jogo ainda. Imagina se eu tivesse PES, né? Então, eu tô ansioso já pra saber a gameplay do UFC. E vamos ver se o jogo vai ser bacana. E tomara que aumente a concorrência, né? Que a Konami venha lançar algum tipo de modo Master League ou Homem Estrelato. Que venha aquele outro jogo lá. Que também tenha outras empresas que tenham produzido jogos, como a gente já viu. Como o EFL. E também a própria FIFA, que vai fazer o seu jogo. Enfim, quanto mais futebol a gente tiver. Quanto mais jogos de alto nível a gente tiver. Mais competitividade a gente vai ter. Mais as empresas vão ter que investir e melhorar o conteúdo dos seus jogos. E quem ganha com isso é a gente. Que pode desfrutar dessas melhorias, né? Bom, tá aí então o trailer. Quando tiver gameplay, a gente vai trazer aqui analisando. Pra ver se o jogo realmente trouxe algo diferente. Ou se é a mesma coisa. E vamos ver também sobre os modos de jogo. Se vai ter novidades. Bom, diz aí o que você achou. Eu vou soltar o trailer pra você poder analisar mais uma vez. Deixa nos comentários aí. E é isso aí. Chegou a época, né? Dos novos jogos aqui. Como esse. Que é o EFC 24. Pois é, né? Só mais uma coisa aqui antes, cara. Vários jogadores, né? Inclusive aqui, como a gente tá vendo. O Ronaldinho com parceria paga com o EFC, né? Que tá ali como um dos Legends. No caso, a camisa do Paris Saint-Germain. Olha só que bacana. E o destaque ali embaixo pro Hypermotion Technology. Ou seja, vários e vários jogadores fizeram essa postagem aqui. Então o marketing em cima desse jogo tá muito pesado, cara. Pode ter certeza que a EA investiu muita grana na divulgação desse jogo. E eles prometem trazer muitas novidades. E se você também tá duvidando, dá uma olhada aqui, ó. O Vini Jr. também postou, cara. Parceria paga. E o dia que a gameplay vai ser liberada vai ser realmente dia 13 de julho. Então o marketing em cima desse jogo tá absurdo. Espero que surpreenda, que tenha novos modos, que tenha mais implementação dentro dos modos. E que a gente possa se divertir aí com esse jogo. O EFC da EA Sports. Só que alguns jogadores aqui, como o Mbappé, que eu percebi que não apareceram no trailer. Não sei se vocês notaram. Questão também do Messi, que também não apareceu, cara. Será que os caras estão fora aí? Não do jogo, eles vão estar no jogo. Mas que eles não são mais os caras bambambam ali? Eu acho que tem alguma coisa aí, hein, cara. Eu acho que tem alguma coisa. Mas a Mbappé não é mais o garoto propaganda da EA. Talvez fique no FIFA. Talvez o Messi também vá pro FIFA, né. Que é o jogo da FIFA. Enfim. A gente só vai saber isso futuramente. Mas o que deu pra entender é isso mesmo, cara. Mudaram-se os nomes. E as coisas também foram alteradas. 30 anos de paixão e colocaram-se no jogo. Mas é hora de se aproximar. Aqui nós vamos. Isso é um jogo completamente diferente. Um que o espírito não pode ser rompido. Devemos assim perto, a EA's become apenas... ...team-se. Limites parecem mais como milestones. É como fazer aquele sonho de mover a realidade. Devemos ter uma barra para a próxima geração. O mais perto que você se aproxima, o mais você começa a sentir um pouco de magia. O tipo que inspiram gerações. Dê-nos legendas.